E entrando já em A Fazenda, então eu já começo com a Monique, já começo respondendo muitas das perguntas, por quê? Pós-Roça ontem teve sim uma situação que infelizmente, por que que eu disse que é um divisor de águas esse dia de hoje para o Carelli, sua equipe e a própria Fazenda? Porque é uma edição que tá agradando muito, é uma edição que o sarrafo já tava alto e agora ficou maior, porque a gente tem pessoas lá dentro que conseguem elevar o nível da treta, da discussão e nisso não precisa chover no molhado, todo mundo sabe que eu tô me referindo a Raquel Scherazade, ao próprio André Gonçalves, ao Lucas que é uma grata surpresa, a Jaque que é uma ex-BBB que saiu na primeira semana e tá muito bem a Fazenda. E ela é minha amiga, adoro ela. Ela é linda, ela é querida. Ela e o Lucas, eu diria que os dois são uma grata surpresa pelo posicionamento no jogo e ela que tá na roça, né? Gente, tu viu? Gente. É alguma coisa, hein? É sinal? É sinal? Meu Deus do céu. Cara, tu viu isso? Nossa, pra gente ouvir aqui dentro, né? É. E, obviamente, que depois todas as falas... Gente, eu não vou colocar de novo o vídeo de Cariúcho, a gente colocou no meio-dia. É um vídeo pesado, é um comportamento nocivo, é algo que desagrada e que traz pra gente um constrangimento que não faz bem, né? Não que qualquer... Lógico, o constrangimento por si só não faz, mas é uma coisa ruim, como se fosse um gatilho. Eu não sei o que tá acontecendo, assim, que... Mas sabe que ela não tem nada... Até hoje, Monique, eu sou obrigada a falar pra você, querida. E olha que eu puxo o lado bom das pessoas. A Cariúcha, desde que pisou na Fazenda, eu queria que alguém aqui, se tiver, me fala. O que comportamento, o que atitude que ela possa ter tido, que você fale, pô, legal, inspirador. Aí, aham. Não consigo. É sempre gritando, é sempre muito ácida, é sempre muito agressiva, é sempre muito... Tá o quê? Quase na segunda semana? É, a gente vai ter ainda o segundo eliminado. A gente só teve um, que foi a Natália. Então, muitos disseram que no começo, ah, o Cariúcha tá trazendo entretenimento. Ok? É melhor que você planta, mas cuidado. E muitos também disseram que ela tava queimando a largada. E agora ela tá se queimando. Porque, mas é que, assim, se ela tá assim, agora... Como que ela... Não sei. O que ela vai tá fazendo, tipo, se ela for até a final? Até me assusta imaginar. Acho que vai ser cansativo, né? E cancelada ela já tá. Quando você participou, tanto do Big Brother... É que sabe o que eu acho? Posso te falar uma coisa em rápido? Por favor. Tipo assim, as pessoas meio que pegam alguns personagens pra se inspirar, né? Vamos lá. Rico, foi um cara que teve bastante... Vira bordão aqui fora, cara da Vence. Então eu acho que o medo do ser planta, do não... Vai ser pesar a mão. De não se destacar, ou de, sei lá, qualquer momento eu posso sair, então deixa eu já fazer meu nome aqui. Eu acho que essa sagacidade, essa pressa faz isso, assim. E também, você que participou de reality vai responder isso com muito mais propriedade do que eu, embora eu tenha a minha conclusão. Não dá pra você ser lá dentro que você não é aqui fora. Os seus valores são os mesmos. Sim, não dá. Pode até tentar, uma hora não vai conseguir, não vai. Então assim, se você aqui fora tem um comportamento explosivo, você vai ser explosiva lá dentro. Se aqui fora você luta pelo justo, você vai ser uma pessoa justa lá dentro. Porque não tem como, Monique. Você participou de dois, ficou praticamente a fazenda inteira e o BBB. Não tem como. Os valores são os mesmos. Você não vai virar uma chave, ai, quem sou eu? Sua criação é a mesma. O que seus pais te ensinaram, você vai aplicar. Tem algumas pessoas que conseguem segurar um tempo… Bastante? Bastante. Tem. Tem, assim. Tem bastante gente que consegue… Não tudo, claro, que uma hora vai vir ator, no seu jeito, a sua verdade, a sua, né? Mas tem gente que consegue dar uma segurada um pouco a mais, assim. Não sei, por ser já meio artista, por ser mais atriz ou ator ou não sei o quê, ou lá no meio artístico. Consegue dar uma… É, dar uma segurada. Ou quando vê que tá botando pele e dá no freio. Tem gente que consegue, assim, pensando no que tá sendo passado, assim. Pensando na sua imagem, né? A câmera tá aí. Mas assim, não tem como segurar. Eu, por exemplo, nos dois realities, eu esqueci completamente de câmera. De tudo. Esqueci de tudo, assim. Tipo, é como se eu tivesse dentro da… Eu tava em casa já, sabe? Sim, mas é por isso que a gente gosta, né? É. Ah, agora a Janilta tá conversando com o SBT. Depois ela entra com a gente, que é a mulher do rock. Tá. Deixa eu ver aqui a galera. Falando disso, por que eu falo divisor de águas? Porque as pessoas estão esperando o posicionamento da Record, que a gente sabe o que terá. Aliás, a gente já tem o comunicado. Sobre essa… É, por quê? Foi pesado. O que as pessoas estão classificando? As pessoas, eu me incluo e tenho certeza… Como agressão, né? Independente de… E crime, que é a homofobia. Mesmo que… As pessoas estão dizendo, mas como crime de homofobia se o Lucas Souza não fala que é gay? A questão não é a vítima, a questão é quando você acusa, xinga… Não importa se é, não é… E acaba tripudiando. Usou a palavra como uma coisa pejorativa. Entendeu? Como uma coisa ruim. Então pode sim configurar como crime. O crime é passível de expulsão, a gente sabe que é agressão física, sim. Sim. Mas também tem a agressão verbal, né? Mas lá pode, não pode fazer xingar. Mas depois de um certo ponto, eu acho que já fica demais, né? Então, mas se fosse assim, a Deolane não tinha durado na edição passada. Então, por isso que eu não sei se eu acredito numa expulsão. O que eu acredito e sei que está acontecendo… É um posicionamento. É um posicionamento. Porque por que eu falo divisor de águas? Porque a fazenda está boa. O entretenimento está bom. Só que o que aconteceu ontem, as falas pesadas da Cariúcha, o jeito que o Yuri também se comportou, e tudo contra o Lucas Souza. Se você deixa isso desandar, Monique, você perde a mão. Perde o controle total. E aí? É um monte de marmanjo lá dentro, podendo fazer o que quiser ao vivo, né? E é um pecado você perder a mão de algo que está dando certo. Então, é a hora de brecar com o divisor de águas. Dependendo do bom posicionamento da direção do Carelli, a gente vai ter essa segurada e vamos continuar com as tretas, com tudo. Mas não desse jeito. Eu não consigo pôr o vídeo de novo. Você tem noção disso? A gente não consegue nem botar aqui pra gente conversar sobre isso. Não dá. Não dá. Faz mal, é pesado. As pessoas escreveram. Eu não quero ver isso.